E agora, que tal você aprender a fazer um soufflé cheesecake delicioso? Sabe quem vai ensinar pra gente? A chefe Viviane Wakuda. O que a gente precisa? A gente vai precisar da batedeira. Vamos de novo usar a batedeira. São quantas claras? São quatro. E guardar as gemas, a gente não vai jogar fora as gemas. A gente vai usar essa forma de 22 centímetros de diâmetro, sem fundo falso, né? Vou untar as laterais e colocar uma tira de papel manteiga. O fundo você não vai untar? Não precisa. Como a gente vai congelar, tem um processo de congelamento, a gente vai desenformar com a ajuda de um maçarico. Entendi. Então ele vai descolar fácil. E daí, aquele esquema de colocar o açúcar, que são 225 gramas. Depois, né? Isso. Deixa naquele mesmo ponto. Isso. Não precisa ficar tão duro, né? Não. Tá bom. Eu tenho 225 gramas. Tá bom. Olha o ponto que ela ficou, ó. Agora, nessa tigela, a gente vai colocar o cream cheese, 400 gramas. Mais as raspas de limão. É importante passar uma vez só, pra não pegar aquela parte branca do limão que amarga, né? Pode tirar o suco dele. De um inteiro? De um inteiro. Com a ajuda do fuê, a gente vai misturar esse limão com o suco, né? E o cream cheese e o suco de limão. Uhum. 200 gramas de leite. Tá. Vamos colocar a gema, primeiro a gema, essa aqui. Quer que eu já coloque uma aguinha pra esquentar? Pode, por favor. A gente vai usar essa água na assadeira depois pra fazer um banho-maria. Aí agora eu vou colocar o leite aqui. Uhum. A gente vai misturar bem pra não empelotar aqui. E o último ingrediente que falta antes de incorporar as claras é o amido de milho. Amido de milho? É, 45 gramas. 40 e 4. Tá bom? Aí vai dar errado aí. Aí aqui a gente vai misturar bem novamente. Sempre de baixo pra cima, né? Uhum. Aí pra me certificar que misturou bem, eu vou usar o pão duro novamente, né? Passar nas bordas. Tirar as bordas, o fundo, né? Isso. E vira todo o conteúdo aqui. Aí antes de pôr a água no banho-maria, a gente vai dar uma batidinha também. Pra dar uma subida e colocar a água aqui. No forno por quanto tempo? 45 minutos a 165 graus. A 165 graus pré-aquecido. Isso. Ele já tava aquecido por causa do chipom cake, né? Uhum. Aí vai pôr aqui com cuidado. E é importante fazer o banho-maria entrar já com a água quente no banho-maria? Sim, porque se a água tiver fria, ele vai demorar muito mais tempo pra aquecer e assar o cheesecake. Aqui a gente vai tirar, então, o nosso super cheesecake. Olha, 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 olha. Dá vontade de comer. É, mas ainda tem que esperar um pouquinho ainda. Tem que esperar? Tem. A gente não vai poder desenformar agora? Ainda não, a gente tem que levar ele pra geladeira pra congelar e depois conseguir desenformar ele que ele tá muito molinho ainda. Pronto. Então vamos colocar, você abre ali, por favor. Pronto. Eu não vejo a hora de te reencontrar novamente. Daqui três horinhas. Daqui três horinhas. Tá bom, a gente espera porque a gente tem outras coisas pra fazer. Isso, agora falta a causa de frutas vermelhas que vai cobrir o nosso flash cheesecake. A gente vai usar essas? Não, as congeladas. As tem que ser congeladas? Não necessariamente. Tá bom. Mas como a gente não sabe a quantidade, quando vai fazer e as frutas vermelhas são mais delicadas, a gente vai usar o que tá congelado já. Tá bom. Aí aqui a gente vai usar morangos, 200 gramas, 50 gramas de cada de blueberry e de amora. Tá. E quanto de açúcar? 70 gramas. Aí pode virar tudo aqui. Deixa eu mexer um pouquinho e deixar em fogo baixo. Aí a gente vai deixar aqui tampado em fogo baixo. Acho que agora já tá bom. Posso desligar aqui? Já tá no ponto? Mas você comeu tudo, Rodrigo. Nem tá pronta a sobremesa ainda. Eu só tô limpando pra botar aqui, gente. Só tô limpando pra botar aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai bater essa calda no liquidificador e peneirar ela pra não ficar com tanta semente. Tá bom. Peneira pra tirar aquelas sementinhas, né? Isso. Aqui tem muita semente morango. Só pra desgrudar. Aí aqui a gente vai virar. Escolar. E tirar esse papel. Posso cortar o morango daquele jeito que você cortou? Pode, por favor. Pode deixar aí escorrendo pelas laterais, não tem problema. Aí a gente vai espalhar aqui. Aí as flores são mais delicadas e a gente põe na superfície, né? Então tá pronto, né? Sim. É, né? Você conhece. Eu sei que você conhece o cheesecake. Conhece, né? Pois é. Mas esse aqui você nunca comeu. Que é um soufflé cheesecake. A gente chama de soufflé cheesecake porque a chefe Viviane Wakuda, ela trouxe uma receita sensacional pra gente, que ela é bem mais leve, mais fofinha, mais macia, mais tudo do que o cheesecake tradicional. Eu não conhecia e tô apaixonado. Quer ver? Não posso nem deixar de falar que tem frutas vermelhas em cima, né? Uma calda de frutas vermelhas. E as próprias frutas em cima também. Olha como ele é delicado, lindo, macio, cheiroso e... Muito saboroso. São receitas que você bota na boca e ela dissolve. Sabe? Não é aquela receita pesada. Então eu acho que você deve fazer em casa, tá? Porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E não se esqueça de deixar o seu comentário, de curtir e compartilhar sempre que a gente gosta, tá bom?